Há 40 anos, quando muitos acreditavam ainda que os recursos naturais eram infinitos, aqui no Rio Grande do Sul, a voz de um ecologista ecoou por todo o Brasil. José Lodzenberger influenciou toda uma geração e fez o Rio Grande do Sul um estado precursor na defesa do meio ambiente. Ecodesafio, nesta quinta, duas da tarde. Obrigado.